Oi, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias, aqui do Acidamente Sensível e... Ah, deixa eu respirar fundo, é porque o tema do vídeo de hoje é pesado, o tema do vídeo de hoje é tenso. Se você tá curiosa pra entender um pouco mais sobre essa polêmica envolvendo o Cole Sprouse, já clica no gostei pra eu saber que você curte vídeos desse tipo e aí trazer mais vídeos assim pro canal. Antes de tudo, você tá bem? Como é que tá a vida? Comenta pra mim aí as suas novidades e vem cá, me dá um beijo. Vou esperar você que tá fazendo a falsa e ainda não é inscrita no canal, se inscrever. Uhum, tô esperando. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa que sempre se abstraiu de comentar sobre polêmicas envolvendo os atores. Isso porque eu gosto de respeitar a privacidade deles e, cara, de pensar o normal, que eles são seres humanos, então vamos deixá-los serem seres humanos. Mais de uns tempos pra cá, eu percebi que era importante que eu começasse a falar dessas coisas aqui no canal. Por quê? É muito melhor eu falar de um jeito que eu sei que eu vou falar, vocês vão entender, do que eu deixar isso por conta de outras pessoas ou fã-clubes e afins que podem falar de um jeito que não é legal. O caso é que, assim, eu não sou dona da verdade assim como você também não. Então a gente não tá em posição de julgar, de dizer o que tá certo, o que tá errado e qual que é a verdade absoluta. Até porque, infelizmente, não somos amigos pessoais de Cole Sprouse ou de seu irmão ou de sua mãe pra saber a verdade por trás dessa história. Então, tudo que eu vou contar pra você hoje, eu tirei de informações que eu encontrei na internet através de postagens feitas, supostamente, pela própria mãe do Cole. Vou contextualizar vocês aqui. Cole Sprouse é irmão gêmeo do Dylan Sprouse e eles são filhos do Matthew Sprouse com a Melanie Wright Sprouse. A gente vai se focar em falar sobre a relação do Cole com a mãe dele. Poderia falar do Dylan também, mas a gente vai se focar no Cole, porque é o Cole que a gente gosta mais, né? Porque ele é de Riverdale e afim. Como criadora de conteúdo de Riverdale, eu sempre fico pesquisando sobre a vida dos atores, eu sempre fico stalkeando o que eles postam, o que eles falam e tudo mais. E há um ano atrás, mais ou menos, eu vi um post de uma mulher que supostamente era a mãe do Cole e do Dylan, né? Dizendo que queria voltar pra vida deles. Eu vi aquilo, deixei pra lá, achei que era, sei lá, perfil fake, alguém querendo causar e não dei muita importância. Mas, uns dias atrás, eu fiz um vídeo falando por cima das polêmicas do elenco e depois desse vídeo eu recebi muita mensagem de vocês me pedindo pra eu falar mais sobre esse assunto. Inclusive, uma inscrita chamada Milena chegou a me mandar um e-mail me mandando todos os Instagrams que essa pessoa já criou como mãe do Cole. Eu fui dar uma olhada nos três Instagrams que essa pessoa tem pra dar uma analisada, pra ver se ela é uma pessoa de verdade, pra ver se era fake e tudo mais. E eu cheguei na conclusão de que sim, ela é a mãe do Cole. Claro que eu posso estar errada, mas eu segui a seguinte linha de raciocínio. Eu olhei os seguidores dessa pessoa e o primeiro perfil que ela criou, que é o maior perfil, um dos seguidores é o próprio Cole Sprouse. Então, isso já dá veracidade. E se você pegar os perfis, você vai analisar que ela é uma pessoa que ela cria um Instagram, aí passa uns dias, ela deixa esse Instagram de lado e depois ela volta com outro Instagram, entendeu? Por isso que ela tem três Instagrams. Inclusive, o que ela criou mais recentemente, ela postou pela última vez em janeiro. Então, tá mais recente. E o que acontece? Ela começou a fazer textos e dizer como ela queria voltar pra vida dos gêmeos. E ao que tudo indica, já tem mais de 15 anos que eles não têm contato, que eles não se falam. A gente não sabe o porquê. Tem horas tentando encontrar na internet alguma entrevista, algum humor, alguma coisa sobre o porquê eles se separaram e eu, de fato, não encontrei. Inclusive, se você saber de alguma coisa, comenta aqui, me manda o link pra eu poder me aprofundar mais nesse assunto. Tudo que eu consegui encontrar foi esses posts no Instagram que supostamente foram feitos pela Melanie, que é a mãe dos meninos. Se você navegar um pouco pelo Instagram dela, você vai ver alguns posts que ela fez dizendo que tudo que ela queria era ficar perto dos gêmeos, era ver os filhos ou fotos dos meninos quando eles eram criança. E uma coisa que fez essa história pra mim parecer ser muito verídica foi o fato de que quando eu fui atrás de fotos dos meninos com a mãe, eu só conseguia encontrar fotos de quando eles eram criança. De primeiro momento, eu pensei que talvez é porque eles queriam manter essa parte dos pais deles meio em off, meio na vida privada, sem a gente ter contato. Mas depois de ver esses posts, eu cheguei à conclusão de que não. É porque, de fato, eles não têm contato. Inclusive, teve um post que ela fez que partiu meu coração, onde ela fala que, tipo, ai, mais um aniversário, que os meninos não falam com ela e que, tá bom, né? De repente, no ano que vem, eles me dão parabéns e aquilo partiu meu coração lá no fundo. Só que, como eu disse logo no início desse vídeo, ninguém aqui é amigo pessoal do Cole Sprouse ou da mãe dele pra saber o que aconteceu, por que eles não se falam e se, de fato, eles não se falam mesmo. Ao que tudo indica, é verdade. Eles realmente não se falam, até porque, quando eles dão entrevista, geralmente eles não falam sobre os pais, nem sobre o pai, nem sobre a mãe. E a única coisa que eu encontrei do Cole falando sobre a mãe dele foi um poema que ele escreveu quando ele era criança, que é um poema muito doido, que ele fala que se alguém fizesse alguma coisa pra ele se separar da mãe, que ele ia esfaquear essa pessoa. Mas, tipo, ele fala isso só pra rimar, tá na cara que ele era criança e tal. Então, ele só usou essas palavras loucas pra poder rimar. E toda vez ele sempre... Às vezes ele fala disso, assim, né? E dá uma risadinha e brinca, lembra desse poema. Mas, assim, eles nunca falam ativamente da mãe, nem porque eles se afastaram. Mas, como eu disse, se você pesquisar na internet, é muito difícil encontrar informação sobre a mãe deles. Assim como é muito difícil encontrar foto deles atual. Na verdade, não tem. Em um dos posts que a mãe deles fez, ela disse que ia se encontrar com o Dylan. E, alguns dias depois, ela fez outro post dizendo que ela se encontrou com ele. Mas, ela não postou nenhuma foto, nenhum vídeo, não tem como encontrar nada sobre esse suposto encontro na internet. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. O Cole e o Dylan nunca se pronunciaram quanto a isso. Não, pelo menos, de que eu tenha conseguido encontrar. Se você sabe alguma coisa, comenta pra mim. Mas, eu quero deixar bem claro que, em momento nenhum, eu fiz esse vídeo com a intenção de apedrejar ou de julgar alguém. Até porque os meus pais, eles também são separados. Então, eu sei como é difícil você manter contato com os dois lados da família. Tem muita coisa por trás de uma separação. Tem muita história, tem muita atitude, tem muita coisa que pode ter acontecido que a gente que tá aqui, a gente não sabe. Então, a gente não pode julgar. Pode ser que os meninos estejam errados, estão deixando a mãe de lado e são péssimos filhos. Como pode ser que ela tenha, de fato, feito alguma coisa. A gente não sabe, então a gente não pode julgar. Eu tô aqui somente pra informá-los que existe isso. E, basicamente, é isso mesmo. Não tem mais nada, nenhuma fonte super confiável falando sobre essa história. Nenhuma pesquisa, nem nada. Inclusive, se eu morasse em Los Angeles, eu ia atrás dessa mulher pra tentar descobrir. O que eu achei um pouco contraditória nessa história é que tem essas histórias aí que eles não se falam há mais de 15 anos. Mas, em 2011, quando os meninos estavam entrando na faculdade, eu descobri um post no Facebook da Universidade de Nova York, onde eles estudaram, onde a mãe deles comentava, tipo, Ai, meu Deus, tô cuidando dos meus filhos, que eles vão estudar aí e tal. Então, eu não sei se, de fato, tem tanto tempo assim que eles não se falam. Não sei se isso é fake news. Não sei se isso é uma pessoa que tá querendo fazer isso com os meninos. Mas, assim, como eu disse, pelas pesquisas que eu fiz, pelas coisas que eu procurei, parece realmente que essa é uma história verídica. Mas, mais uma vez, não estamos aqui pra julgarem, pra apontar o dedo, né, manos? Só tô aqui pra contar que é verdade esse bilhete. Tem essa história aí. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Qual que é a sua teoria sobre essa treta do Coco, a mãe dele. Se você já sabia, se você tem mais alguma informação complementar, comente aqui. E é isso. Se você gostou, bate palma. Se não gostou, clica no gostei também, porque vamos respeitar os seres humanos, né? Vamos lembrar que tem uma pessoa de verdade aqui, um ser humano com sentimentos e que respira. E que gosta do Cole Sprouts. Inclusive, tem até uma almofada dele. Só que nós somos pessoas, né, do bem, e não estamos aqui pra passar pano pra erro de ninguém, né? Claro que eu também não tô aqui pra julgar, como eu disse, mas aí, tem isso, né? Tem esse fato em torno dele que nós, como fãs de Riverdale, precisamos saber se é verdade ou não. Só Deus que sabe, só Deus que julga. E é isso. Vamos respeitar. Comentem pra mim o que vocês acham dessa história toda, que eu vou gostar de saber a sua opinião. E eu te espero no meu próximo vídeo, ó. Aquele beijo e tchau, tchau.